Era o dia mundial do livro. Todas as crianças estavam muito animadas para se vestir com seus personagens favoritos. Mas ninguém estava tão animado quanto Caillou, que veio vestido de pirata. Certo, crianças, vamos sentar. Acalmem-se, todos sentados. Como vocês sabem, hoje estão fantasiados porque é o dia internacional do livro. Mas não é somente para usar uma fantasia legal. Vocês também vão usar a imaginação por meio da leitura. Aqui estão os cupons. Vocês vão poder usá-los em qualquer livro da livraria depois da escola. Uau! Leo! Olha que legal! Caillou e seus amigos estavam ansiosos para usar os cupons. Eles não paravam de pensar em qual livro comprariam. Caillou e seus amigos trocaram os cupons. Eles tinham muitas cores e desenhos diferentes. Legal! O seu tem um dinossauro! Olho da Clementine! O dela tem um lobo! Vamos lá! Vamos lá! Hum... Pronto para a decolagem! Cinco, quatro, três, dois, um! Rebelo! Galo! Cabo! Swir e seus amigos! Ganhei! Agora voltamos! Poc Seis, study! Abertura Muito chato Muito assustador Terra à vista Vamos encontrar o nosso tesouro Isso mesmo, Capitão Caillou Capitão Caillou 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 Quais vocês pegaram? Com a imaginação a todo vapor Caillou e os seus amigos Estavam doidos para começar a ler Caillou estava feliz De levar o seu livro para casa E viver todas as aventuras De um pirata Vamos lá, pessoal Limonada fresquinha aqui Eu gostaria de uma limonada, por favor Ops Conta um dólar, por favor, senhor Como estão as vendas, Caillou? Estão ótimas, mamãe Olha só o quanto eu já ganhei Mas que maravilha, Caillou Você está muito ocupado Precisa de ajuda? Não, obrigado, mamãe Todinho está sob controle Ah, tudo bem Então, se você precisar de qualquer coisa Vamos estar bem ali Um dólar Dois dólares Três dólares Quatro dólares Cinco dólares Uau! É um cachorrinho Ah, ele é um brincalhão Pepe, vem pra cá Me desculpe, rapazinho Espero que não tenha lhe incomodado Ah, não Eu amo cachorros Por favor, eu posso brincar mais um pouquinho com ele? O que você acha, Pepe? Meu nome é Caillou Bom, Caillou Você pode brincar com ele Eu vou tomar um copo dessa linda e deliciosa limonada Vamos lá, Pepe Ei, mamãe Olha só o que eu encontrei Minha nossa, Caillou Qual o nome dele? Pepe Porque ele é uma pimentinha Eu acho que tem alguém bem feliz por aqui É, ele é muito fofo Quer fazer carinho nele, Rosie? Aqui, Pepe Você ganhou um beijinho, não foi, Rosie? Caillou Não se esqueça disso Ah, eles se divertiram muito Não foi, Caillou? Foi sim Obrigado Bom, eu te agradeço por brincar com ele, Caillou Há muito tempo não consigo descansar tão bem assim E eu acho que o Pepe se divertiu também Eu acho que o Pepe tem que se refrescar Já sei Pepe, vamos brincar na ponte Muito bem, turma O fim de semana está chegando E isso significa que é hora de escolher quem vai levar o nosso mascote pra casa O Gerald Então, quem quer levar ele pra casa? Eu, eu, eu quero Eu, 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 eu quero Caillou, que tal você levar o Gerald hoje? Vou dar comida pra ele Vamos brincar E amanhã Ele vai brincar com a bolinha dele Agora é hora de acordar seu dorminhoco Agora é hora do café Vamos logo A mamãe disse que a gente pode brincar de bola hoje Caillou, o Léo chegou Tô indo, mamãe Fica aqui, Gerald Oi, Caillou Oi, Caillou Oi, Léo Você quer ver o Gerald? Eu tava indo brincar com ele agora Com certeza Ele tem que se exercitar Então eu coloquei ele dentro da bolinha Ai, não O que aconteceu, Caillou? Cadê o Gerald? Eu deixei ele bem aqui E agora ele sumiu Mamãe Eu deixei o Gerald dentro da bolinha E agora ele sumiu Fica calmo, Caillou Vamos encontrá-lo Aqui, Gerald Aqui, Garoto Eu nunca vou encontrá-lo Ah, Gilbert Achei você Muito bem, Caillou Conta pra gente do seu fim de semana O que você fez de bom? Bom, a gente fez um churrasco A mamãe e o papai foram ao mercado E compraram várias coisas pra gente preparar Hambúrguer, cachorro quente Até os legumes estavam deliciosos Mas eu e os meus amigos precisávamos abrir o apetite Escorrega aquático! Vai, agora é a sua vez É, agora é a sua vez Ah! 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 E você vai me pagar por isso? Isso! Ah! Uh... Lá. Lá! E aí E aí E aí Te peguei! Foi muito divertido! A Clementine me deixou muito molhado! E eu tive uma ideia de como podia me vingar! 3, 2, 1... Vai! Ai, a água da mangueira molhou tanto eles! Só que a água estava tão forte que eu não consegui segurar! A água continuou saindo e acidentalmente pegou no Gilbert! Maravilha, pessoal! É hora de comer! Eu sinto muito, papai! Não vai sair assim, Caillou! Guerra de comida! Foi o melhor churrasco de todos! Quando a guerra acabou, a gente estava com tanta fome! Então a mamãe e o papai deixaram a gente tomar sorvete antes de dormir! E o meu fim de semana foi desse jeito! Tinha muita comida no churrasco! Mas bem na minha cara! Hoje, o Caillou foi visitar a fazendinha com a mamãe, o papai e a Rosie! Tudo bem, Rosie! Isso é só uma ovelha! Ovelhas são macias e amigáveis! Viu? Eca! Beijo de cabra! Sorvete Obrigado! Ei! Pode sair do daqui! Sai pra lá! Pega um sorvete pra você! O que aconteceu, Caillou? Ah, deixou seu sorvete cair! Tudo bem, vamos lá pegar outro pra você! Não é um sorvete! É o meu nariz, pai! Uma abelha malvada me picou! Ai, meu amor! Tadinho do Caillou! Aqui, isso vai te ajudar! Por quê? Por que ela me picou, mamãe? Bem, provavelmente ela achou que você iria machucá-la, Caillou! Eu, eu tentei bater nela, mas ela tava querendo o meu sorvete! Caillou, você não pode bater nas abelhas! Elas são criaturinhas muito especiais! Vamos lá, vamos segui-la para ver onde ela vai! Isso aí é a casa dela? Isso mesmo, Caillou! A casa da abelha se chama Colmeia! Mas essa casa é muito grande pra uma abelhinha só! Na verdade, milhares de abelhas moram nessa casa! Preste atenção que você vai conseguir ouvi-las! Parece até um avião! O que essas aí estão fazendo? Estão coletando néctar que usam pra fazer o mel! Abelhas amam doces! Como o sorvete? Exatamente! Aquela abelha não queria te machucar! Ela só queria um pouquinho do seu sorvete! Elas deveriam aprender a dizer por favor! Olha, eu sei de algo bem divertido para poder te animar! Olha, é um cavalinho! Quase isso, Caillou! Aquilo ali é um burro! Com licença! Minha irmã e eu podemos andar no burrinho? Mas é claro que sim! Poxa! É muito alto! Aqui está! Isso vai ajudar a protegê-los! Segure a sua irmã, Caillou! Não queremos que nenhum dos dois caiam daí! Nossa! Ele deve ser muito forte pra conseguir carregar nós dois! Com certeza! Os burros são pequenininhos, mas são muito fortes! Igualzinho a mim! Ei, Leo! Quer construir um castelo de areia? Claro! Olha, todo castelo que se preze tem um fosso! Mas o que é um fosso? Fosso é um tipo de lago que fica em volta do castelo, pra proteger contra os invasores! Ah! Você tem que cavar bastante, até chegar na areia seca! Assim vai garantir que o fosso tenha o formato certo! Esse castelo ficou incrível, Caillou! Agora é só esperar! Pelo o quê? Aquilo! Aquilo! Uau! Legal! Agora, nenhuma visita indesejada vai chegar perto do castelo de vocês! E aí, Caillou? Você topa jogar um frisbee? Sim! Pode ir, Caillou! Mas não vai pra muito longe! Pega essa, Leo! Peguei! Eu acho que eu preciso descansar! Eu tive uma ideia melhor, Leo! Caramba, Rose! Mas cadê o papai? Agora, vamos nos refrescar! Hum! A gente devia tentar fazer aquilo, Caillou! A gente pode ir, mamãe! Pode ir se divertir, Caillou! Mas cuidado, não vá pra longe, meu amor! Sobe aí! Ela tá vindo! Vamos! Cuidado pra não engolir água do mar, Caillou! O gosto não é muito bom! Já essas raspadinhas... As raspadinhas são as minhas favoritas! Caillou! 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 Seu menino levado! Beba devagar, Caillou! O Caillou! O Caillou, a Clementine e o Leo estavam se divertindo jogando bola no jardim! Eles estavam competindo para ver quem jogava a bola mais alto! Tá bom! Eu vou jogar! Você jogou muito alto! Quase encostou no telhado da casa! É a sua vez, Caillou! A minha vai encostar nas nuvens! Foi por pouco, Caillou! Mas eu acho que não chegou a encostar lá nas nuvens! Olha só! Aposto que a minha chega na lua! Ei! Pra onde ela foi? Ela deve ter ido pro... Espaço! Não foi pro espaço! Tá lá na árvore! Olha! Ah! Ah, não! Como vamos fazer pra pegar? Hum... Se a gente conseguisse voar ou pular muito alto, a gente conseguiria alcançar! Parece que esse é um trabalho pra super-heróis! Pra Caverna Caillou! Capitão Caillou! Capitão Caillou! Super-força! Capitão Clementine! Visão noturna! Capitão Leo! Super-velocidade! Certo, pessoal! Vamos lá pegar nossa bola de boca! Ei! A bola sumiu! Hum... Hum! Olha! Tem um bilhete aqui! E o que tá escrito? Eu não sei! Parece que é um tipo de código! Não se preocupem! A professora Mamãe é excelente em decifrar códigos! Podemos levar o bilhete pra ela! Olá, meus pequenos super-heróis! Estão numa super-aventura? Sim! Estamos tentando resolver o mistério da nossa bola perdida! Consegue nos ajudar? Bom, eu posso tentar! O ladrão deixou esse bilhete, mas está escrito em código! Você está certa, Capitã Clementine! É um código! E por sorte, eu sei decifrar! E o que ele diz? Aqui diz... Sua preciosa bola agora é minha! Se quiserem de volta, me encontrem no meu esconderijo do mal! Assinado, Papai! O Mestre do Mal! Oh, não! E onde podemos encontrar o Mestre do Mal? Bom, há rumores de que seu esconderijo é na sala! Quer dizer, nas terras sombrias! Isso é assustador! Não se preocupe, Capitã Clementine! Você tem o poder da visão noturna! É mesmo! Vamos! Vamos derrotar o Papai e recuperar a nossa bola! Olha a nossa bola ali! Peraí! Pode ser uma armadilha! Não se preocupe! Com a sua visão noturna, podemos enxergar no escuro! Pronto! Assim que é melhor! Cuidado! É o Mestre do Mal! Então, vocês decifraram o meu código, não foi? Rápido! Capitão Leo! Use a sua super velocidade e amarra ele! Ah, não! Vocês me capturaram! Tayou! Use a sua força para poder derrubar ele! Você me pegou! Pode ficar com a bola! Vocês realmente são super heróis! Bom trabalho, equipe! Vamos encontrar outra aventura de heróis! Eu confio em você! E... Olha, pessoal! Vejam só isso! Ei, pessoal! Por que a gente não faz o nosso dia do esporte? Aqui no quintal! É! Vamos nessa! Certo, pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro dia dos esportes no quintal! Criançada, peguem seus sacos! 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 Um de cada vez! Leo, você vai ser o primeiro! Tchau, tchau! 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 Não, não, não. Olha, vocês foram muito impressionantes, criançada Muito bem Agora, que tal outro jogo? Quem conseguir jogar mais longe, ganha Três, dois, um, vai! E a bola vencedora foi a da... Clementine! Crianças, que tal uma pausinha? O que tem agora, papai? E o último desafio do dia... Salto em altura! Que legal, um salto em altura de verdade! Boa sorte, crianças! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! E em segundo lugar, Caillou Que ótimo trabalho E a Clementine ficou em primeiro lugar Meus parabéns, Clementine Olha só, vovó Muito bem, Caillou Qual o problema, Caillou? Aquele menino andando de skate me lembrou de quando eu caí e me machuquei, vovó Você quer falar sobre isso? Talvez te ajude a se sentir melhor Foi quando o Leo me deu um skate de aniversário Eu tava ansioso pra andar Mas a mamãe disse que eu tinha que esperar a joelheira e a cotoveleira Você precisou de um capacete também, Caillou? Sim, mas eu já tinha o capacete da bicicleta Eu tava ansioso demais pra esperar Então eu coloquei o capacete da bicicleta e fui pro jardim Eu fui com o skate pra cima da ladeira E tentei ir o mais rápido que eu pude A rodinha ficou presa numa pedrinha E eu voei de skate Coloquei a mão na frente Mas bati com um punho no chão E o que você fez? Eu tava chorando, segurando meu braço e eu queria encontrar a mamãe Ah, Caillou, o que aconteceu? Você machucou o punho? Eu caí do skate, mamãe Caillou, eu disse pra você esperar Desculpa Tudo bem Vamos lá cuidar do machucado A mamãe me levou ao médico E ela me disse que eu torcia o punho Não quebrou mais Doeu muito, vovó Eu sei que doeu, Caillou Já torci o meu punho também A senhora também tava andando de skate, vovó? Não, Caillou Eu escorreguei no gelo A senhora usou uma tipóia que nem eu? Sim, Caillou Eu tive que ficar com o braço na tipóia por algumas semanas Até que ele ficasse bom Obrigado, vovó Eu me sinto bem melhor agora Você já andou de skate de novo, Caillou? Não, vovó Eu tenho muito medo de cair Mas se você usar o equipamento de segurança e praticar Você não vai se machucar quando cair Isso parece ser tão divertido Eu gostaria de ter a sua idade, Caillou E com certeza ia querer aprender a andar de skate Nossa, estou com os braços cansados Acho que empurrei a Rose no balanço mais cem vezes Por que não comemos uma banana para recuperar a nossa energia? E aí, Caillou? O que você estava contando pra vovó? De quando eu caí do skate, machuquei o meu punho O Caillou ficou com medo de andar de skate de novo Mas realmente, parece ser divertido E é mesmo Quando eu era rapazinho, eu andava de patins Eu caí muitas vezes Mas continuei praticando até aprender a não cair Era o que eu mais amava fazer Você poderia tentar novamente, Caillou? Sim, acho que eu vou Dessa vez eu vou usar todos os equipamentos de segurança Quando Caillou chegou em casa Ele colocou o capacete, a joelheira e a cotoveleira Ai, Caillou! Ai, Caillou! Você está bem? Estou bem, mamãe! O equipamento funcionou! Tenta de novo, Caillou! Você quase conseguiu! Eu consegui! Caillou, fique aí que eu volto em um minuto Quero ver você bem limpinho, hein? Tá bom, mamãe! Boa sorte na sua missão Capitão Caillou! Ah, olá! Como você se chama? Olá! Eu sou o Caillou As lendas contam histórias maravilhosas De um explorador chamado Caillou É mesmo? É claro que é! A história conta que é ele quem vai Encontrar o grande tesouro E devolver pra gente Uau! Você pode nos ajudar, grande Caillou? Com certeza! Vamos encontrar esse tesouro! Vamos ver o que tem dentro Você tem certeza disso, Capitão Caillou? Vamos lá! Se ficarmos juntos, vai ficar tudo bem Olha! Ali! Será que é... Vamos lá! Vamos descobrir! Certo! Preparado? Um... Dois... Três! Conseguimos! Legal! Olha! O que é aquilo? É um tubarão! Uau! Rápido! Ele tá nos alcançando! Caillou! E aí, você já está limpinho? Ah, quase, mamãe! Que bom! Então, Capitão Caillou ainda tem tempo Para explorar todos os oceanos! E os três porquinhos estavam tremendo de medo Será que o plano deles ia dar certo? Ou o grande Lobo Mal conseguiria entrar na casa deles? Subitamente, lá vem o Lobo Mal, chaminé abaixo E depois de escorregar, ele caiu direto dentro da panela E os três porquinhos foram felizes para sempre Contos de fadas Essa história me deu medo, papai! O Lobo Mal pode mesmo descer pela chaminé? Pode, papai! É claro que não, Caillou! Isso é só uma história! Agora, se prepare para dormir porque já está muito tarde Boa noite, Caillou! Boa noite, papai! Mamãe! Papai! Acordem! Acordem! Caillou, meu amor! O que houve? Você teve um pesadelo? Tem um monstro debaixo da minha cama! Eu ouvi o rosnado! Eu acho que é o grande Lobo Mal! Ah, Caillou! O grande Lobo Mal não é de verdade! Será que eu poderia dormir aqui com você e com o papai? Mas você já é um rapazinho, Caillou! Tem que dormir na sua caminha! O que acha de eu ir no seu quarto e ver se tem algum monstro por lá? Vamos lá, amigão! Vamos ver isso juntos! Tudo bem! Não estou ouvindo nada! O barulho veio bem dali! Não! Nada de monstros aqui também! Olha no armário, papai! Às vezes os monstros ficam escondidos lá dentro! Toma cuidado! Nada de monstros aqui dentro! Mas eu ouvi! Agora você pode voltar para a sua cama! Você pode olhar debaixo da cama mais uma vez? Só para ter certeza! Hum, tudo bem! Mas depois dessa você vai dormir! É o grande Lobo Mal! É o grande Lobo Mal! Ele vai comer a gente! Não é o grande Lobo Mal! É só o Gilbert! Eu acho que o Gilbert estava ronronando enquanto dormia! Às vezes ele faz isso quando está sonhando! Desculpa ter te chamado de monstro, Gilbert! Ah, eu não estava com medo, não! Sabia que era o Gilbert o tempo todo! Durma bem, Caillou! Eu e mamãe estamos aqui do lado se você precisar da gente! Agora você está mais seguro porque o Gilbert vai te proteger! Oi, Caillou! Olha o que acabou de chegar! Um pacote? O que é? É para mim? É para todos nós, Caillou! Mas vamos para a cozinha que eu te mostro! Tá bom! Mamãe, olha! Um homem trouxe esse pacote para a gente! Mas que legal! O que será que é, Caillou? Você quer me ajudar a abrir? Eu posso te ajudar! O que é isso? Isso aqui é uma máquina de fazer massa! Massa? Tipo um espaguete? Sim! E dá para fazer todo tipo de massa, querido! Já sei! Por que não fingimos estar no nosso próprio restaurante italiano? Legal! Podemos convidar o vovô e a vovó? Excelente ideia, Caillou! Podemos fazer um rodízio de massas e pizza! O vovô adora pizza! Primeiro, a massa! Precisamos de ovos, farinha para massas e uma pitada de sal! Prontinho! Agora, Caillou! Coloque a farinha bem devagar nessa tigela grandona! Caillou! Foi por isso que eu disse bem devagar! Muito bem! Agora, os ovos! Bate o ovo na beirada da tigela, assim! E depois tira a casca! Bom trabalho, Caillou! Eu telo! Eu telo! Rosie! Você fez besteira! Não tem problema, Caillou! Talvez seja melhor a Rosie ajudar a fazer a massa da pizza! Agora, Caillou! É só misturar os ovos com a farinha! Vai fazer uma bagunça danada, mas não tem problema! Agora, temos que sovar a massa! Isso significa que temos que amassar, esticar e pressionar até que ela fique macia! Isso é bem difícil! Os meus braços estão doloridos! Por que não descansamos um pouco? Podemos preparar o cardápio, se você quiser! Olha, mamãe! A Rosie desenhou um espaguete! Muito bem, Rosie! Agora, vamos mostrar ao papai! Papai! Olha só o cardápio que a gente fez! Nossa! Ficou muito legal! Dá até vontade de comer os desenhos! Muito bem, Caillou! Eu seguro a massa e você gira a manivela! Que legal! Olha! Eu tô fazendo espaguete! Deve estar uma delícia! Agora, as pizzas! Esses são os recheios! Primeiro, você espalha o molho de tomate na pizza! Agora, uma bela camada de queijo! Legal! Tá chovendo queijo! Agora, a parte mais legal! Vamos fazer um rostinho! Olha só, vovô! A gente fez um cardápio! Ficou maravilhoso! Acho que vou querer pizza e espaguete! Os dois parecem estar deliciosos! Eu também! Olha, pessoal! A minha pizza tem cabelo cacheado! E uma barbinha também! Era a véspera de Natal e o Caillou já estava sonhando com todos os brinquedos maravilhosos que ele ia ganhar de presente! Ei, que barulho é esse? O que é, Gilbert? Ei, olha! É o Papai Noel! Vamos lá, Gilbert! O Caillou vestiu suas roupas de inverno e foi lá pra fora ver a neve. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Papai Noel! Olá, Caillou! Uau! O senhor sabe o meu nome! Esse é o meu gato, Gilbert! O senhor veio trazer os meus presentes? Eu vim exatamente para isso, mas estou com um probleminha aqui. O coitado do Rudolf esqueceu de trazer o cachecol e acabou pegando o resfriado. E sem o olfato do Rudolf, não sei para onde tenho que ir. Ah, nesse passo, ninguém vai receber os presentes de Natal. Que coisa terrível! Aqui, Rudolf, fica com o meu cachecol. A vovó fez pra mim, então ele é bem gostoso e quentinho. Eu acabei de ter uma ideia. Talvez você e o Gilbert possam me ajudar a entregar os presentes. É sério? Isso seria incrível! Ótimo! Me dá um segundinho. Eu tenho a coisa certa. Prontinho, Gilbert. Agora você pode iluminar o caminho. Certo, Caio. Pode subir. Temos muitos presentes pra entregar. Isso vai ser maravilhoso! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Você está se saindo uma excelente rena, Gilbert. Com sua ajuda para enxergar o caminho, vamos conseguir entregar os presentes a tempo. Estamos voando tão alto! Certo, Caio. Hora de entregar o primeiro presente. O que eu faço? Vou te mostrar. Pega minha mão, Caio. Preparado? Preparado! Ho, ho, ho! Uau! Isso foi mágico! Mágica de Natal! Que divertido! Vamos fazer de novo! É. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz Natal, Caio. Mamãe, papai, não vão adivinhar o que eu e o Gilbert fizemos noite passada. Nós andamos de trenó com o Papai Noel. Parece ser um empolgante sonho de Natal, Caio. Não foi um sonho, foi de verdade. Tenho certeza que sim, Caio. Agora vamos lá pra baixo ver todos os presentes que o Papai Noel trouxe. Presentes! Era o final de um longo dia. Caio queria uma historinha pra dormir. Papai, você lê pra mim? Mas é claro, meu filho, chegue mais perto. Essa é a história de um aventureiro viajante do tempo, em uma aventura global. Animais selvagens passeiam pela planície da África, meu filho. E você nunca sabe o que vai encontrar. Você sentiu isso, Caio? Aham. Ai, não! Entre no carro, Caio. Oh! Ufa! Eu escapei dessa. Essa foi por pouco, Caio. Nos grandes mantos de gelo do Ártico, podemos ver paisagens extraordinárias. Prazer em te conhecer. Meu nome é Caio. Venha, Caio. Vamos ver o que mais podemos encontrar. Uh! Parece que você fez novos amigos, Caio. E nas grandes pirâmides do antigo Egito, não tem como saber que tipo de amigos vai fazer. Nossa, Caio! Você tá parecendo o antigo faraó. Você também, papai! Papai, alguma coisa me pegou! E do outro lado do mar Mediterrâneo, Paris, uma cidade com história, comida e arte. Olá, Caio! Oi! Muito bem! Muito bem! O que você acha de irmos visitar a sua pintura? Legal! Uau! Podemos ir lá em cima? Mas é claro, Caio. Vamos lá. Linda vista, não é, Caio? Já nos divertimos muito por uma noite. Já é hora de dormir. Hoje, a mamãe e o papai levaram o Caio e a Rose para se divertirem no parque aquático. Caio foi um excelente irmão mais velho e estava ensinando a Rose a nadar. Presta atenção, Rose. Você só precisa bater as pernas bem rápido. Desse jeito. Tenta você agora. Muito bem, Rose. Você é um excelente professor, Caio. Olha lá! Eles estão lutando contra um navio pirata. Parece que a sua ajuda seria bem-vinda. Capitão Caio chegando para o resgate. Espera, Caio. Primeiro, vamos passar o protetor solar. Mas eu quero ir lutar contra os piratas. Você não vai conseguir lutar contra os piratas se estiver ardendo do sol. Tudo bem, mamãe. Mas vai rápido. Não podemos deixar os piratas dominarem um parque aquático. Ah! Está gelado. Fica parado, Caio. Perfeito. O que foi? Miau! Mamãe, eu não posso lutar contra os piratas desse jeito. Eles vão rir de mim. Está bem, Capitão Caio. Vem aqui. Pronto. Agora você já pode ir salvar o dia. Vamos lá, Rosie. Vamos apontar aquele navio pirata. Prepara. Mira. Atira! Olá, Marujo. Cuidado, Caio. Os piratas estão revidando. Não se preocupa. Eu vou acabar com eles. Ah! Homem ao mar! Legal, conseguimos, é! Conseguimos, Rosie. Impedimos que os piratas dominassem o parque aquático. Iaah! Depois de tanta agitação, aposto que vão adorar descansar. Que tal darmos uma voltinha no rio lento? Eu acho que vai ser divertido. Isso é tão relaxante. Acho que está muito lento. Não dá para ir mais rápido? Por que não apostamos corrida até aquela palmeira, Caio? Tá bom. Lá vou eu, Caio. Lá vou eu, Caio. Eu consegui! Eu ganhei! Muito bem, Caio! Por que essa fila está tão grande, hein? Tenha paciência, Caio. Esse é o maior tobogã do parque aquático. Vai valer a pena esperar. O maior? Será que a gente pode ir no segundo maior? Não se preocupe, Caio. Tem dois tobogãs, um do lado do outro, para descermos juntinhos. Tá bom. Você está pronta, mamãe? Estou com um pouco de medo. Pode me dar a sua mão? Claro, mamãe. Deixa que eu te protejo. Está bem. Três, dois, um... Vamos! Viu, Caio? Não foi tão difícil assim, foi? Obrigada por segurar minha mão, Caio. Você é muito corajoso. Isso foi splash e ao! Era o dia do esporte na escola e o Caio estava empolgado para começar. Toda a família dele veio ver no competir. Muito bem, crianças. A corrida já vai começar. Cada um para a sua marca. Em suas marcas, preparar? Vai! Caio saiu em disparada. Estava à frente dos outros. Ah, não! Caio derrubou o ovo! Caio tentou e tentou equilibrar o ovo, mas não estava conseguindo. Não! Ah, não! Caio! Você consegue! Continue assim. Agora vai com calma, devagar e firme. Caio, vai! Mas quando ele pensou que estava tudo acabado, Caio decidiu que ele não iria desistir. Caio cruzou a linha de chegada e ficou muito orgulhoso de si mesmo. Ele ficou muito feliz quando seus amigos começaram a jogá-lo para o alto. Ele percebeu que o que importava mesmo era competir. Eu consegui! Você foi muito bem na corrida, Caio. Não tão bem quanto você. Você foi tão rápida que eu nem consegui te alcançar. Obrigada, Caio, mas você também é um vencedor. Você terminou a corrida. Mesmo com dificuldades, você não desistiu. Uau! Valeu! Foi muito divertido mesmo. Ah, meus parabéns, Caio! Mamãe, papai, olha o que eu ganhei! Muito bem, Caio. Sabíamos que conseguiria. E agora, o que vai ter? Eu acho que a Rose está orgulhosa do irmãozinho dela. Caio aproveitou suas férias de verão. Ele se divertiu bastante, foi para o parque aquático, acampou no jardim com o papai e o Gilbert e brincou no parque com a Rose e os seus amigos. Mas agora, chegou a hora de voltar para a escola. Bom dia, Caio. Está na hora de acordar. Não vai querer se atrasar no seu primeiro dia de aula depois das férias. Eu tenho mesmo que ir para a escola, mamãe? Claro, Caio. Se divertiu muito nas férias, mas está na hora de ir para a escola e reencontrar os seus amiguinhos. Além disso, achei que estava ansioso para mostrá-los sua lancheira nova. É mesmo! Esqueci disso! Olha aqui, Caio. Aqui, pertinho da sua cama, estão seus sapatos novos e a sua mochila nova. Precisa de ajuda para se vestir? Não precisa. Eu já sei me vestir sozinho, mamãe. Está bem. Eu agora vou preparar a sua lancheira com um lanchinho surpresa, meu amor. Uma surpresa? Isso mesmo. Um lanchinho especial para o seu primeiro dia de aula. Oi, Caio. Você está tão bonito? Está preparado para o seu primeiro dia de aula? Quase, papai. Eu não consigo amarrar os sapatos. Vem, senta aqui. Eu vou te ensinar. Primeiro, você pega um lado do cadarço e passa por baixo do outro para fazer um X. Depois, você faz a orelhinha do coelho com um dos cadarços e passa uma orelhinha por cima da outra. Depois, o coelho dá a volta na árvore, passa pelo buraco e prontinho! Uau! Tente do outro lado. Primeiro, faz um X. Depois, o coelhinho dá a volta na árvore e entra no buraco. É quase isso, Caio. Se praticar, você vai aprender rapidinho. Caio! Olha que lindo! Você se arrumou sozinho para ir à escola. O papai me ajudou com o cadarço. O meu lanchinho surpresa já está pronto? Aqui está. Mas você não pode olhar antes da hora do lanche, porque senão vai estragar a surpresa. Eu prometo! Já está na hora de ir, Caio. Você já escovou seus dentes? Não, mas vou escovar agora. Meu Deus! Você já virou um adulto. Caio escovou os dentes direitinho para eles ficarem limpos e brilhando. Bom, Caio, tenha um excelente dia na escola e aproveite a sua surpresa. Tchauzinho, mamãe! Olha lá! É a Clementine! É o Leo! Olha, é a Emma! Oi, Emma! Sanduíche de dinossauro! Combina com a sua lancheira, Caio! Uau! E uma banana com meu nome escrito! Como foi que ela cresceu assim? Uau! Eu nunca tinha visto isso! Essa é a minha surpresa! Hum! 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 Bom, subdelegado Ted! Acho que a cidade vai ficar mais segura agora que nós prendemos o bandido Rex! Xerife Caio, você tem que vir logo! Oi, Clementine! O que aconteceu? Xerife Caio, os foras da lei estão tentando roubar o banco! Ah! Ai, não! O que estamos esperando? Vamos lá! Mais rápido, Gilberto! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Aê! Isso foi divertido Agora eu preciso sair daqui antes que esse xerife apareça Não tão rápido, cowboy Ora, ora, ora Veja quem chegou Esse dinheiro não é seu Mas agora ele é Eu sou o xerife por aqui e eu ordeno que você devolva Se você não devolver o dinheiro, eu vou levar você pra cadeia Pois bem, essa cidade não é grande o suficiente pra nós dois Agora Brincade água Brincade água Estão nos alcançando Xerife, você conseguiu A cidade está a salvo de novo Obrigada Não me agradeça, parceira Agradeça ao Teddy Ele é o ursinho mais durão do oeste Isso vai ter volta, xerife Caillou I-há! Xerife! O xerife! O xerife! Achei que vocês pudessem estar com fome depois de salvar o dia Então eu trouxe uns biscoitinhos de cowboy Uau! Obrigado, mamãe! Vão ajudar a recuperar as energias para a próxima aventura Legal! E o xerife Caillou está sempre pronto pra salvar o dia Já estamos chegando Então vamos escorregar! Bom problema, Clementine É que é muito alto Nunca fez nada parecido antes E se eu não conseguir? E se eu cair? A gente pode ir pra aquela ali que é menorzinha Vai ser bem mais fácil Eu também me senti desse jeito quando eu estava esquiando É mesmo? Sim! Eu estava muito empolgado porque eu ia esquiar pela primeira vez O meu pai sugeriu que eu tentasse o trenó Porque a primeira vez no esqui poderia ser um pouco difícil Mas eu não queria o trenó Eu queria esquiar O teleférico levou a gente pra cima E pra cima E pra cima E eu comecei a ficar nervoso Vem aqui, Caillou Vamos colocar os seus esquís Eu coloquei os esquís E mal podia esperar pra começar Tá bem, Caillou Você tá pronto? Agora você tem que dobrar os seus joelhos Mas tem que deixar as costas retas Isso é muito importante para o equilíbrio Esquiar é uma questão de equilíbrio Vamos tentar em linha reta na primeira vez Então tá bom, Caillou Você está pronto? Um, dois, três Vai! Eu não consegui ficar em pé e eu caí Eu fiquei tão chateado Eu esperei tanto pra aprender a esquiar Mas daí eu percebi que a mamãe e a Rosie estavam num trenó na montanha menor Elas estão deslizando Eu posso, papai? Mas é claro, Caillou Você pode aprender a esquiar outro dia Podemos começar mais devagar Certo Você tá preparado, Caillou? Dobre os joelhos Costas retas Mantenha o equilíbrio E lá vai Eu tava muito rápido E foi a coisa mais legal de todas Assim que eu cheguei lá embaixo Eu subi tudo de novo pra ir mais uma vez Eu não perdi o equilíbrio E fiquei cada vez melhor Então, Clementine Meu pai estava certo Eu deveria ter começado pelo trenó Mas talvez Depois de tudo que eu aprendi com o trenó Ano que vem eu possa esquiar Meu pai sempre me diz Nunca coloque a carroça na frente dos bois Vamos tentar a montanha menor E talvez você consiga ir na maior na próxima vez Oi, Caillou Clementine Esperem Oi, crianças Esse é o Alex Olha, começar a estudar numa escola nova pode dar um pouco de medo Então vamos ajudá-lo a se enturmar por aqui, certo? Por que não se senta ali, Alex? Boa vez Oi, Alex! Eu sou o Caillou! Por que você tá sentado aqui? O quê? O recreio não tem graça se você ficar sozinho! Vamos brincar com os meus amigos! Eu não quero brincar com você! Desculpa! Talvez a gente só... Não! Eu quero ficar sozinho! Você está muito quieto hoje, Caillou! Como foi na escola? Ah, foi normal! Não tá com fome, Caillou? Eu achei que o espaguete fosse o seu favorito! Espaguete! Caillou! O papai tá falando com você! Alô! Terra chamando Caillou! Você tá aí? Eu não quero espaguete, papai! Você acabou assustando a Rose, Caillou! Eu sei! Eu sinto muito, papai! Eu só fiquei muito chateado! Bom, por que você não me conta o que lhe chateou tanto? Foi... foi... é que... É que tem um garoto novo na escola! E eu... eu só queria ser amigo dele! Mas ele me empurrou e me machucou e eu não sei por que ele foi tão mal comigo! Eu sinto muito, Caillou! Eu sinto muito, Caillou! Agora eu entendo por que você ficou tão bravo! Eu não queria ficar bravo com a Rose, papai! Eu só tô... assustado! Tá tudo bem! A Rose vai entender se você pedir desculpas! Isso que é o mais importante! Caillou? Me desculpa se eu te assustei, Rose! Não é legal ficar assustado! Caillou! Boa ideia, Rose! Vamos descer e terminar de jantar! E se o Alex for mal de novo comigo, papai? Eu vou entrar e nós conversamos juntos com a Senhora Martin. Tudo bem pra você? E lembre-se, se alguém for mal com você, você pode falar sempre com a sua professora. Tudo bem! Bom dia, Caillou! Oi, Senhora Martin! Eu... eu tenho que te contar uma coisa. Caillou! Oi, Alex! Eu só queria dizer que... eu queria me desculpar por ter te empurrado ontem, tá bem? É que... dá muito medo ir pra uma escola nova. E... eu não queria ser mal. Eu queria muito ser seu amigo. Se você ainda quiser. Tudo bem! Às vezes, quando eu fico com medo, eu faço essas coisas também. Mesmo? Sim! Mas o meu pai disse que o mais importante é pedir desculpas. Vamos lá, Caillou! Você não quer que o Alex se atrase no segundo dia de aula, quer? Tô indo! Vamos! Eu vou te apresentar o Léo e a Clementine antes da aula. um! Era bom! Vamos lá, Caillou! Você está não conheceu!